Olha aí, que ele virou. Sérgio, ele se virou por causa do Xuxo. Gente, eu não me acredito que se virou. O Xuxo. Ele tá lutando pra tirar o braço. O Xuxo. Ele quer pegar. Pega o Xuxo. Pega. Vamos, Xuxo, vai lá. Olha aí, olha aí. O Xuxo tem medo, velho. Vitor? Olha pra cá. O Xuxo que veio. Um bafo de onde os cachorros tem? Ah, ficou em pézinho. Tudo bem? Tudo bem? Olha pra cá. Ai, Xuxo, eu quero o rabinho dele. Cadê? Cadê o rabinho dele? Tá dando barulho. Olha o Xuxo. Olha o Xuxo. Aqui, ó. Aqui, ó. Pepezinho. Xuxo não vê. Olha o porcelinho. Olha. Tinha que descobrir como é que se bloqueia isso, celular. Tá dando barulho. Tinha que惹 transcripto. Tá dando barulho. Tá dando barulho. É que sim, asamélIA,verbsых. É que sim, asamélIA te...